MC tiozinho na fita, boladão, boladão Doidão por essa mina, doidão, doidão, doidão Doidão por essa mina, doidão, doidão, doidão A mina é princesa, a mina é mulherão Certa descolada, balançou meu coração Rainha da quebrada, não é mole não Por isso eu tô bolado, cara eu tô doidão A mina é princesa, a mina é mulherão Certa descolada, balançou meu coração Rainha da quebrada, não é mole não Cara eu tô bolado, cara eu tô doidão 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 Doidão por essa mina, doidão, doidão, doidão Apavora na balada, felineira e menina Sacana só na cama, geme e fala que me ama Corpinho de boneca tem o dom de provocar Virou minha cabeça pra lá, pra cá Colado nas ideias, tô afim de me amarrar Menina dá uma chance pra gente namorar Colado nas ideias, eu tô afim de me amarrar Menina dá uma chance pra gente namorar Cara eu tô bolado, cara eu tô doidão Cara eu tô bolado, cara eu tô doidão Doidão por essa mina, doidão, doidão, doidão Doidão por essa mina, doidão, doidão, doidão Cara eu tô bolado, cara eu tô doidão Cara eu tô bolado, cara eu tô doidão Doidão por essa mina, doidão, doidão, doidão Dada descolada, rainha da quebrada Cara eu tô bolado, cara eu tô doidão Abavora na balada, felina ela é menina Sacana só na cama, gente me fala que me ama Abavora na balada, felina ela é menina Sacana só na cama, gente me fala que me ama Cara eu tô bolado, cara eu tô doidão Doidão por essa mina, doidão, doidão, doidão Doidão por essa mina, doidão, doidão